Olá, segundo ano, então, meus amores, vamos lá, vamos iniciar hoje mais uma aula e nós vamos continuar falando sobre um tema que nós já tivemos uma aula anterior, onde inclusive eu falei que teríamos a continuação dessa discussão, tá? Então, nossa aula de ciências humanas, a gente vai continuar falando sobre os meios de comunicação, então, é a segunda parte da nossa aula, tá bom? Então, vamos lá? Então, olha lá, então, a gente consegue, o que a gente observa aí nessa imagem? Quando a gente olha para essa imagem, o que a gente vê? Então, as pessoas ali na sala, né? Assistindo televisão, tá? E aqui? O que a gente vê aqui? As pessoas lendo um jornal. E aqui? O que é que essa moça tá fazendo? Tá ouvindo ali rádio, né? Uma música. E aqui? Quem sabe o que é isso aqui, gente? Ó, isso aqui tá sumindo, né? Mas será que alguma criança aqui do segundo ano sabe o que é isso aqui? São os telefones públicos, tá? Que nós chamávamos, aí chamamos de orelhão, tá bom? Então, é o telefone público, tá? O pró. E por que é que hoje a gente vê muito menos, né? Orelhões aí pela rua, muito menos telefones aí públicos. Bom, o telefone público era um telefone, né? É um telefone, segundo o ano, onde as pessoas, né? É que não tinham um telefone em casa, ou que não tinham celular e precisavam telefonar, poderiam, né? Telefonar a partir desse telefone. Então, público porque estava ali para todo mundo. Quando ele ficava ali, né? Em locais ali na rua, tá? No shopping, tinha vários telefones públicos, tá? E qualquer pessoa podia usar. Agora, para fazer a ligação, o que era que precisava? De início, os telefones públicos eram de ficha, tá? Então, colocavam uma ficha, uma ficha parecendo uma moeda no telefone, e fazia a ligação, tá bom? Ou o cartão, tá? Com o passar do tempo, o telefone público, ao invés de ser de ficha, ele passou a ser um telefone, né? Que para telefonar, utilizava-se o cartão telefônico, tá? Só que, com o passar do tempo, esse telefone, ele foi aos poucos, aí desaparecendo. Hoje, a gente encontra pouquíssimos telefones. Por quê, Pró? Porque, hoje em dia, segundo a Ana, a maioria das pessoas tem celular. A maioria das pessoas tem o WhatsApp. Até mesmo as empresas se comunicam com a gente por meio de WhatsApp, tá? Então, se a maioria das pessoas tem o celular, tem o WhatsApp, os telefones públicos acabaram sumindo. Mas, na época, né, antes, quando nem todo mundo tinha celular, quando o WhatsApp ainda não existia, as filas para usar o telefone público, né, o orelhão, eram imensas, eram enormes, tá? O telefone, o celular, o computador, né, o tablet, as cartas, né, e-mail. Então, são aí o quê? Meios de comunicação, tá bom? Bom, os meios de comunicação, como nós já vimos na aula anterior, eles servem, né, para passar uma informação ou também para encurtar distâncias, tá? Quando é para o que ele vai servir para passar uma informação? Por exemplo, lá a televisão, a rádio, tá? Que tem ali o jornal. Então, a TV e a rádio são meios de comunicação que eles trazem informações, tá bom? Então, por exemplo, eles trazem aí, né, as informações sobre a pandemia, tá? E é uma informação ali em massa. Nós vimos que os meios de comunicação, eles podem trazer a comunicação de forma individual ou coletiva, em massa, tá? Um exemplo de meios de comunicação que traz aí uma comunicação nossa é justamente aí, ó, a TV, a rádio, a internet, tá? Porque alcança milhões de pessoas. Então, se alguém publica uma notícia aqui, agora na internet, várias pessoas fazem a leitura, tá? Mas eles também vão servir para encurtar a distância. Então, por exemplo, eu posso usar um meio de comunicação que é o telefone para me comunicar, tá? Com um parente meu. Por exemplo, eu tenho parentes que moram em São Paulo, tá? Então, eu posso usar ali o telefone, como a gente sempre se fala aí por WhatsApp, tá? Para me comunicar. É uma forma de eu não perder contato com os meus familiares. Uma vez que eu estou trabalhando, eu não tenho como viajar para São Paulo, certo? Então, essas são as funções aí, né? Dos meios de comunicação. E aí, a gente pensa também, né? Os meios de comunicação, eles podem causar, será que eles podem causar impactos na nossa vida? Será que eles podem nos impactar de alguma maneira? E como é, Pro? Então, vamos ver. Observem essa imagem, tá? O que está acontecendo aí nessa imagem? Então, as pessoas estão aí, né? Tomando um café, um chá, alguma coisa ali, né? Na xícara, um chocolate quente, alguma coisa quente, né? Que eles estão tomando ali. Vamos pensar que é um café, tá bom? Então, estão ali tomando um café. E estão cada um ali, né? Com o seu celular. Bom, se eu saio com a pessoa, vamos supor aí que eu convido o segundo ano. Ah, segundo ano, vamos todo mundo ali tomar um suco. E quando chegar lá, eu fico no celular. Eu nem converso com vocês. Como é que vocês iam se sentir? Já imaginaram? Então, a gente tem que ter cuidado, porque um dos impactos aí, né? dos meios de comunicação é justamente essa necessidade que as pessoas acabam tendo de sempre estar com aquele meio de comunicação e acabar não tendo uma comunicação presencial até mesmo com as pessoas que estão ali mais próximo delas, tá? Então, existem, né? Pessoas que acabam, mesmo dentro de casa, só ficam ali assistindo, só ficam ali no celular e acabam nem conversando com as pessoas que moram com ela ali, né? Naquela casa. Então, você acha que há comunicação entre eles, né? Sem o uso do celular? Por exemplo, se eles não estivessem ali utilizando o celular, será que haveria uma comunicação entre eles? Vamos pensar que nenhuma dessas três pessoas aqui, ó, tivessem celular. Para e pensa aí. Será que eles estariam fazendo o quê depois desse café? Provavelmente. O que é que eles estariam fazendo? Conversando, tá? E por que é que eles não estão conversando, pró? Cada um pegou ali seu celular, né? O uso do celular pode estar prejudicando a comunicação entre eles. O que é que vocês acham? Está sim. Gente, olha só. O celular, tá? Não é ruim. A gente não está, né? Falando que o celular é ruim, que não é para usar o celular. Claro que o celular é muito útil, tá? Para nós é um meio de comunicação, tá? Em curta distância. Eu mesma, se não fosse aqui ao meu celular, WhatsApp, eu não teria provavelmente notícias dos meus parentes que moram lá em São Paulo, tá? Mas, uma coisa é você usar aí o celular para se comunicar. Outra coisa, né? É você deixar de se comunicar até com quem está ali perto de você para ficar só no celular, tá? Então, nesse caso aqui, o celular está prejudicando sim, porque não tem nenhuma comunicação ali entre eles, tá? O uso do celular pode gerar impactos positivos ou negativos? E aí? E aí? O uso do celular pode gerar impactos positivos ou negativos? Pode gerar sim, né? Nós já vimos aí os positivos. O celular, ele é importante, tá? A gente precisa, né? Utilizar para a gente se comunicar, tá bom? Mas ele também pode gerar impactos negativos, como no caso ali, né? As pessoas ali que só ficam no celular. Então, tem que ter cuidado, tá? Você utiliza os meios de comunicação... Como você utiliza os meios de comunicação do seu cotidiano? E aí, segundo ano, como é que você utiliza aí os meios de comunicação no seu cotidiano ali, né? Diariamente. Como é que você tem utilizado os meios de comunicação? De que maneira? Você está se lembrando que a gente precisa utilizar os meios de comunicação, mas que a gente também precisa ter a comunicação ali com as pessoas que estão, né? Ao seu redor. Lembrando, viu? Segundo ano, que a comunicação também é uma comunicação, ó... É falada. Então, a gente se comunica também, para se comunicar, a gente pode utilizar ferramentas, né? Até mesmo as eletrônicas, né? As digitais. Mas a gente pode se comunicar só falando. Eu conversando com o meu coleguinha aqui do meu lado, é uma comunicação, tá? E outra coisa, que existem outros tipos, por exemplo, a carta, que é uma comunicação ali escrita, tá? A gente não precisa, se for uma carta ali escrita, a gente não precisa de celular. E, antigamente, quando o celular não existia, todas as pessoas, né? A maioria ali se comunicavam por cartas, tá bom? Os meios de comunicação servem para facilitar a comunicação, diminuir as distâncias e difundir informações. Então, a gente já viu até isso lá na aula passada, na primeira parte aí, né? Quando a gente falou dos meios de comunicação, que os meios de comunicação, eles são importantes, tá? Para facilitar a comunicação, diminuir distância e levar informações, né? Que as pessoas precisam. Bom, você sabia que, mesmo sendo tão importantes, as ferramentas digitais têm dois lados? Quem sabia disso, ó? O lado positivo e o lado negativo. Vocês sabiam que as ferramentas digitais têm dois lados? Então, olha, um dos lados é esse que a Pró falou, né? Um dos lados negativos, essa questão da pessoa que está ali utilizando, não, acabar não conseguindo ter também uma comunicação com quem está ali presente junto com ele, tá? Então, observem essa imagem. O que é que vocês acham? O que é que está acontecendo aí? Então, a gente vê aí, né? Nessa imagem, uma família, tá? Olha lá, o pai, a mãe, a criança, o pai está ali, né? Parece ser, acho que é um tablet, não dá para a gente ver, né? Bem, se é um tablet ou um notebook, parece ser um tablet, tá? Mas tanto faz, tablet ou notebook são ferramentas aí de comunicação, tá? A mãe está ali com o celular, e a criança? E a criança? A criança não está com nada. E quando a criança, né, faz esse gesto com a mão, né? Será, por que será que ela fez esse gesto? O que é que o segundo ano acha? Então, ela faz esse gesto com a mão, não é porque, né? Ela quer também, é porque ela quer atenção. Então, observem, esses pais aí da imagem não estão dando atenção à criança, porque só fica ali, ó, um no celular e outro lá no tablet, né? Então, eles estão esquecendo até que tem uma criança pequena em casa, não dá atenção, tá? Então, esse é um dos lados negativos, é o que a próxima já estava falando, sobre a comunicação com quem está ali, presencial, junto de você, tá? E esse aqui? O que é que está acontecendo aí? Olha lá, uma família, né, jantando, almoçando, estão sentados aí, né, à mesa, certo? Então, o pai e a mãe têm uma criança, cada um, os pais ali, cada um com seu celular e a criança ali abandonada, eles não estão nem percebendo que a criança não está comendo. Eles ainda estão ali com o garfo, né? A criança nem com o garfo está, então, estão ali no celular e não estão nem percebendo que a criança não está comendo. Então, o que é que a gente pode, pró, refletir diante dessas imagens, né, que nós acabamos de ver. O que as ferramentas digitais, elas são importantíssimas, mas a gente precisa usar, né, saber utilizar, utilizar ali com uma moderação, de forma que a gente compreenda que as pessoas que estão ali ao nosso redor, as pessoas que estão ali perto de nós, de verdade, que estão fora da tela do celular, fora da tela do tablet, fora da tela do notebook, elas também precisam de atenção, certo? Olha lá, e aqui? Cada um ali, né, com o seu celular. Olha lá. Será que elas estão conversando ali entre elas? Elas estão ali juntas, mas está cada um ali, ó, olhando alguma coisa, muitas vezes conversando até com outras pessoas, né, está ali, ó, no WhatsApp, conversando com uma pessoa que nem está aí. E aqui? Também três pessoas ali, né, cada um com o seu celular. Então, são imagens que ilustram justamente, né, o que a gente já vinha falando, tá? Da questão ali de dar atenção, né? Aqui essa imagem já ilustra o que a gente já vinha falando. Olha porque são quatro pessoas, três aí com o celular e um aqui com uma xícara, né, do que parece ser café, tá bom? Então, o que que está acontecendo aí, Pró? A moça está ali se sentindo o quê? Como será que essa moça que está aqui está se sentindo? Essa que está sem o celular? Sozinha, né? Ela deve estar se sentindo sozinha, porque está todo mundo no celular e ninguém está conversando ali com ela, tá? E essa imagem aqui, o que que vocês acham dela? Olha lá, uma família, né, que está tão, sabe, ali usando esses recursos, né, digitais de uma maneira tão intensa que até o próprio cachorro já aprendeu. O cachorro também não tinha atenção, já aprendeu, né, também a utilizar. Então, e como é que deveria ser, Pró? A gente tem que separar os momentos. Então, olha lá um exemplo aqui, essa imagem, ó, deixa eu passar a série. Essa imagem aqui ilustra justamente o momento que as pessoas estão ali fazendo a refeição, tá? É o momento que elas estão reunidas ali. Muitas vezes, o pai, a mãe, saem ali para trabalhar e o momento que elas têm para se reunir é justamente nesse momento aí da refeição. Então, não é o momento mais, né, adequado para cada um ali no celular. Quando é que vão conversar, então? Quando é que eles vão conversar? Entre eles ali. Olha lá. Olha lá as pessoas, né, tendo uma comunicação, certo? Que não é uma comunicação usando nenhum tipo, né, de ferramenta digital. E isso é importante para vocês perceberem. Que a comunicação não vai acontecer só por meio da internet. Claro que a internet é importantíssima, sabe? e a gente compreende, né, a importância, mas existem outras maneiras de se comunicar, tá? Então, bora lá. Conhecendo os dois lados dos meios de comunicação. Então, olha lá. devemos utilizar os meios de comunicação com cuidado? Sim, eles nos ajudam, eles nos ajudam, mas também podem nos expor. Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Com os meios de comunicação. Por que, pró? Porque os meios de comunicação, olha lá, eles nos ajudam, mas também podem nos expor. como é que esses meios de comunicação podem aí nos expor, por exemplo, a internet é um meio de comunicação que é o mais difundido aí em todo mundo, tá? Mas, para a gente utilizar a internet, a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo que a gente, principalmente nas redes sociais, tudo que a gente posta ali, várias pessoas vêm. Certo? Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Então, olha lá. Bom uso, é um uso positivo e é benéfico. Então, hoje temos muitos benefícios ao alcance dos dedos. aplicativos de banco, acesso e recebimento de faturas e boletos, resultados de exames, marcação de consulta, deliveries, comunicação instantânea com pessoas próximas e distantes, notícias locais e internacionais, jogos, filmes, séries, músicas e muito mais. Então, tudo ali, só com um toque do dedo. Por exemplo, eu mesma já consegui, né? Logo no início da pandemia, quando a gente ainda não tinha vacina, né? Logo quando os cientistas ainda estavam estudando a vacina para controlar a pandemia, minha avó adoeceu. E ela precisou, eu levei ao médico, e ela precisou fazer um exame, que era um exame de sangue. E aí, como na época não tinha vacina, não tinha nada, a gente tinha muito medo, principalmente pelos idosos, né? Que a gente sabe que são os principais grupos de risco do coronavírus. E aí, eu consegui fazer um exame da minha avó na minha casa. Como pró, ela não precisou sair de casa para fazer um exame. Antigamente, a gente precisava, né? Nesse caso, não. Ela, eu entrei em contato, né? Pelo WhatsApp, com o laboratório, o laboratório foi na minha casa. Coletou o sangue dela, levou, fez um exame, e nem para buscar o resultado do exame, eu não precisei ir no laboratório, porque eu consegui pegar pela internet. Então, hoje, a gente não precisa, muitas vezes, nem sair mais para resolver as coisas. E isso é muito bom. Por que, pró, que isso é bom? Porque, muitas vezes, as pessoas não têm tempo. Muitas vezes, as pessoas estão trabalhando. No caso da minha avó, foi bom, porque ela não ficou exposta ao vírus, uma vez que ela ainda não tinha tomado aí. a vacina, a gente tinha medo, tá? Minha avó tem 76 anos. Então, isso é muito bom, né? Então, muitas vezes, a gente precisa fazer o pagamento de uma conta, e não tem tempo de ir ao banco, a gente consegue pagar aqui pelo aplicativo do banco. Então, é muito bom. É um lado muito bom aí, né? da tecnologia, dessas ferramentas de comunicação, tá? Aqui são alguns exemplos, né? De banco, que a gente pode baixar aí o aplicativo e fazer várias, né? Transações aí, pagamento, depósito. A gente consegue resolver muitas coisas aí por meio de aplicativo, tá? Olha lá, alguns aplicativos aí de comunicação, tá? O Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Dropbox, né? YouTube, Twitter, as rádios. Antigamente, também, pra gente assistir um filme, a gente precisava sair de casa na locadora, né? E, às vezes, a gente, quando chegava no final de semana, quem trabalhava a semana toda tava tão cansado que só queria descansar que até pra ir na locadora, né? Hoje, ninguém mais precisa sair pra ir na locadora. A gente tem aí as plataformas de stream, né? Netflix, Prime Video, a gente tem o próprio YouTube, né? Que também, às vezes, tem filmes lá no YouTube. E a gente nem precisa mais, né? Sair de casa pra alugar uma fita nem um DVD pra assistir. Mas, né? Por outro lado, a gente também tem ali, ó, que a gente não pode deixar de falar o mau uso, que é um uso negativo e que é maléfico, tá? O uso excessivo do celular, aumenta a exposição pública nas redes sociais, né? Aumenta crimes e bullying virtuais, golpes através de aplicativos, a divulgação e compartilhamento de fake news e ainda o afastamento de pessoas próximas. No início da aula a gente falou bastante sobre a questão aí do afastamento, né? Entre as pessoas, que as pessoas muitas vezes estão ali, só ficam ali no telefone, não se comunicam com as pessoas que estão ali próximas, presencialmente, certo? Mas, a gente também tem outros problemas aí relacionados ao uso da internet, do celular. Então, aumento aí da exposição nas redes sociais. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Também com o que a gente posta, com o que a gente fala, né? Hoje, infelizmente, qualquer coisa que a gente fala, às vezes, a gente não fala nem com má intenção, né? E muitas pessoas já criticam a gente ali nas redes sociais. Em qualquer rede social, isso pode acontecer, tá? Então, a gente, às vezes, tem medo até de falar mesmo que alguma coisa que possa aparecer aí, né? que possa aparecer uma bobagem. Ah, é uma brincadeira. Às vezes, as pessoas não veem como brincadeira, tá? E aí, pode começar aí, ó, o bullying, tá? A gente já viu, já falou aí do cyberbullying, que é o bullying virtual, tá? Muitas vezes, começa com essa questão aí mesmo, dessas, dessas, né, brincadeiras que não são brincadeiras nas redes sociais. E a gente tem outras questões aí, ó, golpe através de aplicativo, muito comum, a gente vê passar muito aí na televisão, das pessoas, né, que caem no golpe, das pessoas pedindo dinheiro a ela, dizendo que é uma pessoa que ela conhece, que trocou de telefone, né? Divulgação e compartilhamento de fake news, das falsas notícias, né? Então, que a gente já viu que é muito sério, fake news é algo que pode, né, inclusive aí, trazer problemas seríssimos. E a questão do afastamento, tá? Olha lá. Bom, é importante ter cuidado, segundo ano, com as suas informações no celular e no computador, tá? Então, como é que eu posso, PRO, cuidar das minhas informações, né? Então, primeiro, lembrando que as redes sociais, elas são permitidas aí, né, para os adultos. A gente, para ter redes sociais, a gente precisa ter pelo menos aí 18 anos. Então, pedir sempre ajuda aí ao papai e à mamãe, se você tiver na internet, não clica, tá em link suspeito, às vezes tem um link, ele aparece, né? Clique no link, não clica, pode ser vírus, tá? Existem vírus aí que até mesmo danificam o seu dispositivo, danificam o seu celular, danificam o seu computador, tá? Vírus que roubam ali, né, as informações, então, as senhas, então tem que ter cuidado, tá? Com as senhas, com informações pessoais, com número de documento, tá? Então, tem que ter cuidado com as informações no computador e no celular. E o mais importante, pedir sempre ajuda a um adulto. Ó, chegou uma mensagem aqui, mostra, mostra ao papai e à mamãe, tá? Tem que ter cuidado, certo? Além disso, existem algumas cartilhas, ó, que vão mostrar, né, vão trazer dicas de como a gente pode se proteger nesse tipo de situação, tá bom? A Pro já falou até pra vocês, lá na aula de cyberbullying, né, de bullying, o que é uma cartilha, né, que é uma espécie de livrinho ali, que tem várias informações sobre o tema e vem até com imagens, né? Então, olha lá, pra ter cuidado, certo? Então, cartilha de segurança para a internet, então a gente tem ali, ó, algumas dicas, tá bom? Olha lá o site, né, de onde foi retirado, onde você pode encontrar aí essa cartilha, tá bom? E aí, segundo ano, gostaram da aula de hoje? Então, muito, muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Já sabem, as recomendações que eu sempre deixo aqui no final, se ficou com alguma dúvida sobre essa aula, entra lá, corre lá no nosso canal, o canal da Seduc, da Secretaria de Educação no YouTube, vai lá na playlist do segundo ano, tá bom? E todas as aulas ficam salvas lá, você pode assistir a aula novamente, ou então, você também pode anotar suas dúvidas e perguntar ao seu professor na escola, tá? Segundo ano, um beijo, até a próxima aula, tchau, tchau. 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 Obrigado.